O Partido Cunto começa a meter a estrutura e a base de preparação pela estante da Rua 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 Senhito e da Rua 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 Senhualo. O Partido Cuma Necaburas Unidade Nacional Timorão Cunto realiza a conferência municipal onde a meeting não estabelece a estrutura municipal do posto administrativo Sira, que participa no Congresso Nacional e que acontece no ano de fevereiro, que prepara a eleição da Rua 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 Senhito no Rua 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 Senhualo. O Partido Cuma Necaburas Unidade Nacional Timorão Cunto, Zeto Patricio Hateten, Conferência Municipal Necaburas Unidade Nacional Timorão Cuma Necaburas Unidade Nacional e que participa no Congresso Nacional de Conferência Municipal do município. Tempo Alemaniyo com Ben00 Noelão Cuma Necaburas Unidade Nacional Timorão Cuma Necaburas Unidade esperada. O Partido Cuma Necaburas Unidade Nacional shoppou com grandes intervencionam no Congresso 돌im do município. para o Congresso Nacional de Bato Mai, a maioria é nesta. Eu te recomendo para ir ao Congresso Nacional de Bato Mai no abril de Bato Mai, sem limita-teves para militantes de Bato Mai contra o partido. Nia Hatutan, partido que manda com a Unidade Nacional Timorão junto, Hane-san Aihung Nebe, Saiburas Babi Beik, Tambanê, militantes Sira, Nafatin Mantem, Rode Azoru Anin Nona Lorambot, Nebe Se Acontece, eleição Nebe Semai. Coordenador, partido junto, município local, Angelo Angelito Freitas, Coreia ATT, Nia Partes e Serviço Amuto com a estrutura posto Sira, Rode Serviço Makassi Lutang, Rode Fó Vitória para o partido junto, eleição Nebe Se Acontece Futuro. Mãe militantes, silatomak no estrutura posto, suku no alia, silahotu, e fiar nebe emak oheen atang hau, simu, irne fiar nangirinim, maitah mutu, atune servis makassi, obat nebe emak intahiratang ona, e durante o período hiraklibat, e da profunda liutang, o insama-ka, tabele retang, a vitória para o partido junto, e a 2027 e no 2028. Conferencista Nebea participa e a Conferência Municipal Ne, Hamutuk Nang Nen Nulu, Nebe Mai Husi Posto Administrativo Ne e a Município Balcao, enquanto o partido junto, russo militante no junto, Nia Emartomak e a Território Timor-Larantomak, atu continua Serviço Hamutuk, Rode Loury Partido Kuntu, atu Burash Lutang e a Futuro. Rode Loury Partido Kuntu